Aos Teus pés, ó Maria, no brilho do Teu olhar, deixamos os nossos pedidos, na esperança do auxílio que do Teu amor virá. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Amadíssima Esposa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs, aos pés de Maria. Vamos colocar, com toda a fé, nessa semana tão especial, na oitava da Páscoa, para a nossa igreja ainda é Páscoa, os nossos pedidos, as nossas intenções. Eu me chamo Padre Sandro, sou do Santuário da Divina Misericórdia, aqui de Curitiba mesmo, sou da Congregação dos Padres Marianos. Tenho um amor muito especial pela Virgem Maria, por quê? Porque a missão da minha congregação também é divulgar o culto à Imaculada Conceição. Foi por causa dela, foi por causa dela, que eu já estou 22 anos fora de casa, na minha família, eu rezava o texto, e fui aprendendo a rezar o texto de Nossa Senhora, que o Senhor me chamou para essa vocação, a vocação sacerdotal. Minha família é lá do Rio de Janeiro, já tem 22 anos que eu estou aqui. Curitiba é muito bom. Aos pés de Maria, olhar terno de mãe. Nós queremos pedir que Nossa Senhora possa olhar com ternura. E eu fico imaginando aqui como que seria esse olhar de ternura. Para os nossos pedidos, para as nossas intenções, para a nossa família, para os nossos parentes, amigos, familiares, para o nosso Brasil. Mas também para todo esse povo amado que se encontra conosco aqui, nesta tarde de oração. Envie para nós o seu pedido, então. Nós gostaríamos de rezar por aqueles que já deixaram os seus pedidos. Meire do Amaral, lá da Bahia, pede orações para melhorar a sua saúde. A saúde do seu esposo que teve derrame e está difícil a recuperação. Vamos rezar, sim, Meire, por você com todo o nosso coração. Jorge Menezes, lá do Mato Grosso do Sul. Ele pede o conforto e orações para superar os problemas financeiros que se abateram sobre seus negócios e sua casa. A situação está muito complicada, diz o Jorge. Talvez você que nos acompanha também está passando pelo problema do desemprego. Vamos pedir que Maria, aos pés de Maria, nesta tarde de oração, ela possa olhar com ternura para essa situação. Ela possa olhar para sua carteira de trabalho. Ela possa interceder poderosamente por você, pela situação que hoje você está vivendo. A intercessão de Maria pode fazer a diferença na sua vida. Envie para nós, então, o seu pedido de oração. Nós queremos rezar aos pés de Maria, com toda a fé e com toda a devoção, nesta tarde de oração. Nós vamos cantar um canto agora que eu gosto muito, se chama Cenáculo de Amor. Esse canto vai dizer que Maria conhece bem todos os seus queridos filhos. Eu sou um querido filho de Maria. Você também é um querido filho de Maria. Jesus nos deixou sua mãe de presente. Um dos maiores presentes que o Senhor deixou para nós, a sua mãe. Esse canto vai dizer, ela conhece bem todos os seus queridos filhos. Enquanto a gente canta, você pode enviar para nós o seu pedido de oração. 41, 3, 2, 21, 60, 60. Se você conhece, canta conosco. Reunidos aqui, Num cenáculo de amor. Num cenáculo de amor. Estende suas mãos para ela, pedimos forças. Pedimos forças. Pelas mãos de Maria. Pelas mãos de Maria. Ela conhece bem. Ela conhece bem. Todos os seus queridos filhos. Todos os seus queridos filhos. Creia nisso e não deixará faltar para nós. E não deixará faltar para nós seu auxílio. Estende sua mão e canta. Vinde Espírito. Vinde Espírito Santo, Vinde. Por meio da poderosa intercessão, Do Imaculado Coração de Maria. Do Imaculado Coração de Maria. Vossa Amadíssima Esposa. Vossa Amadíssima Esposa. Vossa Amadíssima Esposa. Começa assim comigo, Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, De todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Tenha essa certeza. Ela conhece bem todos os seus queridos filhos. E enquanto eu rezava me preparando para estar com vocês, O que que eu sentia no meu coração? Nossa Senhora quer que você acredite que ela caminhe ao seu lado. Aqueles que acreditam nisso, Sempre serão as pessoas mais abençoadas. Assim como a gente gosta que a nossa mãe caminhe do nosso lado, E isso nos dá força, tranquilidade, paz, segurança. Nossa Senhora também, a mãe de Jesus e a nossa mãe, Quer que você, todos nós que estamos aqui, Acredite que ela caminha ao nosso lado. Alguma vez na vida aconteceu, quando você era criança, E talvez até hoje, Quando você está passando por alguma dificuldade, Tem medo de alguma coisa, Você sai correndo, E vai lá, Ficar perto da sua mãe. Senta no colo dela. E quando a mãe olha para a gente, Quando a mãe pega na nossa mão, Quando a mãe nos abraça, E coloca a gente no colo, A gente se sente amado. A gente tem coragem, A gente fica em paz. Essa é a nossa mãe. Ela caminha conosco. Acredita nisso. E ela quer que você, Muitas vezes, Recorra à intercessão dela. Ela quer. Que você peça a intercessão dela. Porque Jesus nos deixou Maria para isso. Para que Maria possa interceder por nós. Assim como nós vamos pedir que ela interceda, Por todo esse povo amado que se encontra conosco, Aqui nesta tarde de oração, Aos pés de Maria. Nós vamos conhecer algumas pessoas, E ver também se elas têm algum pedido especial de oração. E eu gostaria de rezar com todo o meu coração, Por cada pedido dessas pessoas, E pelos pedidos que você tem deixado também. Boa tarde. Como que a senhora se chama? Renilda. Renilda, de onde você é? São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Aqui perto mesmo, né? Você vem sempre aqui? Sempre. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Então você tem um amor especial por Nossa Senhora? Sim, tenho. Renilda, você tem algum pedido que gostaria que eu rezasse? Pelo meu filho que está desempregado. Faz três anos já. Então estamos batalhando para arranjar um emprego. Seu filho se chama? Cleverson. Cleverson. Nós vamos acender então uma velhinha, Na intenção do Cleverson, E pedindo por todos os desempregados do nosso país. Amém, obrigada. Reza comigo. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Por todos os desempregados, Te pedimos, Mãe de Deus, Interceda. Todos nós que estamos aqui pedimos isso. interceda nesta tarde pelo Cleverson e por todos os desempregados do nosso país. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós temos também mais alguns pedidos de orações aqui que nos enviaram. Padre, Acenda uma vela aos pés de Maria, Para que Nossa Senhora abençoe o meu casamento, Que está balançando. É Andréia Gomes, lá de São Paulo. E também o Pedro Henrique Azevedo do Pará, Diz assim, Padre, Acenda uma velinha para que eu consiga um emprego fixo. Essa velinha que a gente acabou de acender, É por todos os desempregados do nosso país. Nós vamos rezar assim, E vamos continuar rezando depois, Viu? Mas também apareceu esse pedido aqui, Que eu acredito que é o pedido de muitos brasileiros. Rezar para viver bem no casamento, No relacionamento. Nossa Senhora pode interceder sim, Ela pode. Você se lembra que, O primeiro milagre de Jesus, Segundo São João, Foi transformar a água em vinho. Mas eu, Padre Sando, Eu acredito que, Na verdade, O primeiro milagre foi ter salvo uma família, Um casamento. Você veja que amor, Que Jesus e Maria tem pela família, Pelos relacionamentos, Pelo seu casamento. Maria estava lá, E ela conhece bem todos os seus queridos filhos. Então, Meu amigo Pedro Henrique, Lá do Pará, Nós vamos rezar sim, Pelo seu relacionamento. Nós vamos rezar também, Para que você consiga um trabalho. Nós vamos rezar pelos relacionamentos, De todos aqueles, Que estão enfrentando crise, Neste momento. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos conhecer mais uma pessoa, Que está conosco aqui, Em nosso santuário, Nesta tarde de oração. Boa tarde. Boa tarde. Como que você se chama? Marilene. Marilene, Da onde você é? Eu moro aqui no centro. Aqui no centro mesmo, Vem sempre aqui? Venho direto, Na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, Aqui é um lugar, Que te ajuda muito? Já recebi muitas graças aqui. Deus seja louvado por isso. É uma grande obra de Deus, Esse santuário. Amém. Hoje você teria, Algum pedido especial? Eu estou com uma grande amiga na UTI, O nome dela é Jezovina Maria Pereira de Lara, O estado dela é delicado, Mas eu estou pedindo por todos os doentes, E também por ela, Pedindo a Nossa Senhora. Vamos rezar por todos os doentes, Então, Vamos conhecer mais uma pessoa, Boa tarde. Boa tarde. Como você se chama? Terezinha. Terezinha, Da onde você é? Eu sou do Tatuquara. Tatuquara, Vem sempre aqui? Sempre. Fico feliz, Então aqui é um lugar, De muitas bênçãos e graças. Muitas. Eu só tenho a agradecer, Eu estou aqui agradecendo, Por uma cirurgia que eu fiz, E a recuperação que está, Sendo um sucesso. Vamos rezar então, Acender mais uma velinha, Na intenção de todos os doentes, Mas também agradecendo, Porque, A nossa amiga superou, O seu problema, De saúde. Reze comigo por favor. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos, Das promessas de Cristo, Que bom que você está, Participando conosco, Você pode enviar, O seu pedido de oração, DDD 41, 3, 2, 21, 60, 60, Nós queremos, Antes do nosso intervalo, Rezar, Por todos os doentes, Vamos pedir, Junto comigo, Que Nossa Senhora, Visite cada hospital, Que Nossa Senhora, Visite, Cada pessoa, Que se encontra, Na UTI, Que Nossa Senhora, Visite, Cada pessoa, Que se encontra, Em casa, E as vezes, Nem tem condição, De ir no hospital, De se tratar, De comprar medicamento, Vamos pedir, Que Nossa Senhora, Visite, Todos os doentes, Que fazem parte, Desta obra, De evangelização, Que é a TV Evangelizar, Vamos pedir, Que Nossa Senhora, Visite as nossas casas, As nossas famílias, Os nossos parentes, Familiares, Cada devoto, Do Brasil, Mas cada pessoa, Também, Que colabora, Nesta missão, Da TV Evangelizar, Estende sua mão, Para Maria, E a gente pede, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendita é o fruto, Do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai, Por nós pecadores, Agora, E na hora, De nossa morte, Amém, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos, Das promessas de Cristo, Envie para nós, O seu pedido de oração, Já, Já, A gente volta, Aos pés de Maria, Aquela que olha, Para os seus filhos, Amados e queridos, Com olhar de, Ternura, Espero você, Daqui a pouquinho, A gente volta, Vinde Espírito Santo, Vinde, Por meio da poderosa intercessão, Do imaculado coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Amadíssima Esposa, Aos teus pés, Ó Maria, Aos teus pés, Ó Maria, Mãezinha do céu, Mãezinha do céu, Eu não sei rezar, Eu só sei dizer, Que quero te amar, Azul é seu manto, Manto branco é seu vel, Mãezinha, Mãezinha, Eu quero te ver Lá no céu, Mãezinha, Eu quero te ver Lá no céu, E voltamos com o nosso programa aos pés de Maria Estamos nessa tarde pedindo que Nossa Senhora, Nossa Mãezinha do Céu A nossa querida mãe, olhe para os nossos pedidos com um olhar de ternura Olhe para as nossas intenções Para todos os pedidos que você tem deixado Mas também para todo esse povo amado que se encontra aqui conosco Maria, Nossa Mãe querida Maria, com certeza olha para cada um de nós com muito amor Com muita ternura Se Nossa Mãe da Terra faz isso Imagine então a Nossa Mãe do Céu Sabe, você que é mãe Eu acredito que o coração da mãe se pareça muito com o coração de Deus Por quê? Porque Deus sempre olha para cada um de nós com muita esperança E as mães também fazem isso Eu admiro essas mulheres que são mães Porque eu digo para você com todo respeito Por mais que o filho seja problemático Uma mãe sempre olha com esperança para o seu filho, para a sua filha E por mais que ninguém mais acredite que o filho possa mudar A mãe olha com esperança E ela acredita sim Que um dia o seu filho, a sua filha vai mudar Se a mãe da terra é assim, você imagine a mãe do céu A gente pede então que ela olhe para os pedidos que nos deixaram Eu quero rezar pela Ivone dos Santos, lá do Amapá Padre, reze para eu passar em um concurso público Estou estudando bastante, mas tudo é tão difícil Olha Ivone, vamos rezar sim Para que Nossa Senhora interceda Para que você tenha paz, sabedoria, tranquilidade E fique livre da ansiedade Respire profundo Ivone Acredite, Maria estará ao seu lado no dia desse concurso Acredite A maioria das pessoas falam para mim que Elas até sabiam A resposta Mas a ansiedade, o nervosismo Acabou atrapalhando Que Nossa Senhora te cubra Então, ela que é a nossa mãezinha do céu Com um manto de paz E interceda poderosamente por você Quero rezar também pelo Adilson Lá do Rio Grande do Norte Pede para que Nossa Senhora lhe dê forças Para superar o vício da bebida Estou em tratamento Padre, vamos rezar Acender uma velinha por todos aqueles Que nos acompanham neste momento Por cada pedido, por cada intenção Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Mas também quero conhecer mais Este povo amado Que se encontra Aqui conosco Nesta tarde Como que você se chama? Helena Marques Da onde você é? Eu sou da cidade de Patos de Minas Minas Gerais Patos Minas Gerais Minas Gerais É um povo que tem um amor muito grande Por Maria, né? Tem sim São muitos Da minha cidade O catolicismo predomina Predomina Sim E já recebemos a visita do padre Manzotti lá duas vezes Que lindo Hoje você tem algum pedido de oração? Além do pedido pela família A harmonia da família Eu tenho muito que agradecer Os filhos A saúde E todo o bem estar da família Pela vida de modo geral Vamos louvar a Deus então Por tudo Vamos conhecer mais uma pessoa Que está aqui conosco Como que a senhora se chama? Dinassir Dinassir Da onde você é? São José dos Pinhais São José dos Pinhais Sim Você tem algum pedido de oração hoje? Tenho Tenho A paz da minha família E especialmente ao Ronaldo Que está meio desequilibrado Que é o meu filho Vamos rezar então Então Pelo pedido deste povo amado Que se encontra aqui conosco Acendendo mais uma velhinha Pedindo paz na família Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Você pode estender sua mão Para ela E nós vamos cantar A segunda estrofe Desta canção Que diz Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é teu filho E eu também o sou Canta comigo Bem forte Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é teu filho Jesus é teu filho Eu também o sou Eu também o sou Azul é seu manto Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Um dia nós vamos nos encontrar Com Maria no céu Mas agora Para você ficar em paz Porque nós estamos aqui Aos pés de Maria E crendo que ela nos olha Com ternura Para você ficar em paz O que eu sinto No meu coração Maria está cuidando Daquela pessoa Que já partiu Como é para você Sentir isso Pensar nisso Perceber isso Crer nisso Que eu estou te dizendo Aquela pessoa Que está lá no céu E talvez depois Daquele velório Depois Daquele sepultamento Nunca mais você foi A mesma pessoa Mas acredite Que Maria está lá no céu Cuidando Dessa pessoa Que faz Tanta falta Para você Talvez seu marido Sua esposa Seu irmão Sua irmã Seu filho Sua filha Veja Veja isso Feche um pouquinho Seus olhos E veja isso Na fé Nós podemos Perceber Imaginar Vê isso E eu vejo Agora Minha mamãe E meu papai E meu papai Lá no céu E Nossa Senhora Cuidando De cada um Deles E eu peço Que ela cuide Também De todo você De cada um De vocês Que deixaram De ter ternura Depois daquele dia Creia Maria Está cuidando De todos Aqueles Que já Partiram Gostaria De rezar Também Pela Eneida Lá de Tocantins Padre Acenda Uma vela Para que eu Consiga Terminar Os meus Estudos Quero Fazer O supletivo Para terminar O ginásio Que estudei Pouco Padre Quando eu Era criança Vou rezar Por você Sim Tá Eneida O Vicente José Lá da Paraíba Acende Uma vela Aos pés De Maria Para que Nossa Senhora Me ajude A não Dar trabalho Na velhice Para os meus Pais Esse é um Pedido Interessante Viu Vicente Então você Está pedindo Para envelhecer Bem Né Para envelhecer Feliz E não Dar trabalho Para os teus Pais Que bom Que todo mundo Fizesse esse Pedido Também Eu acredito Que Da mesma Forma Que a gente Precisa aprender Muitas coisas Quando a gente Nasce Quando a gente É criança Na nossa Adolescência A gente Precisa aprender A envelhecer Também Eu peço Eu peço Para ela Peço Para você Para todos Nós Que estamos Aqui A graça Da gente Envelhecer Sendo um Velhinho Feliz Eu quero ser Um velhinho Bem feliz Viu E as vezes Eu costumo Dizer Bem assim Eu Eu Costumo Dizer Bem assim Senhor Se for Para envelhecer E ficar Reclamando De tudo Brigando Com todo Mundo Me leva Já me leva De uma vez Eu peço Para Deus Essa graça Que Nossa Senhora Interceda Para ser Um padre Velhinho Feliz Eu coloquei Na minha cabeça Que eu vou morrer Com 97 anos Talvez não vai acontecer Mas eu coloquei Na minha cabeça Isso E eu quero Que quando Chegar lá Os 97 anos Eu morra Sorrindo Eu morra Sorrindo Vamos rezar Então sim Pela Patrícia Também Lá De Espírito Santo Que Nossa Senhora Me ajude A vencer A tristeza Que se abateu Na minha família Pela morte Do meu filho Que nasceu Muito doente Mesmo com muito Tratamento Ele faleceu Uma velhinha Então por você Uma velhinha Por todo Esse povo amado Que se encontra Aqui Mas uma velhinha Muito especial Por todos Aqueles Que ajudam Nesta obra De evangelização Envia o seu pedido Viu DDD 41 32 21 60 60 Reza Reza Comigo Com toda Fé Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres E bendito E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Por nossas famílias Por todos vocês Que estão pedindo A intercessão De Nossa Senhora Que Nossa Senhora Interceda Poderosamente Por você Vamos conhecer Mais uma pessoa Deste povo amado Que se encontra Aqui conosco Dá licença Por favor Vamos aqui atrás Um homem Bendito É o fruto Boa tarde Boa tarde Como o senhor se chama? Osmar Osmar Isso Da onde o senhor é? Sou do Curitiba Sítio Cercado Lá do Sítio Cercado Isso Vem sempre aqui? A primeira vez A primeira vez? Que bom Seja bem-vindo Viu? O senhor gostaria De fazer algum pedido? Gostaria de pedir Para o restabelecimento Meus dois netinhos Que nasceram Prematuros Estão no hospital Os dois netinhos Prematuros Como que eles se chamam? Mateus e Gabriel Mateus E Gabriel E Gabriel Sua esposa? É Como a senhora se chama? Sandra E a senhora Vem sempre aqui? É a terceira vez Terceira vez O marido a primeira vez A senhora a terceira vez Quando eu venho para o centro Dá para dar uma fugidinha A gente vem A senhora está feliz Pedindo que os maridos Venham participar também Da igreja Com as suas esposas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Acredite nisso Jesus nos deu Maria Aos pés da cruz Na hora da sua maior dor Na hora que de repente Ele deveria estar pensando Somente nele mesmo Jesus já estava quase chegando Na hora da sua morte E mesmo assim O Senhor pensou Em mim Em você Em nós Ali quando ele estava Sofrendo tanto Ele foi capaz De esquecer Da sua dor Jesus nos ama muito E naquela hora Tão difícil Ele nos deu A sua mãe Filho Eis aí tua mãe Mãe Eis aí o teu filho Não somente Naquela hora Mas também na hora Da dor Da dificuldade Dos problemas Se lembre disso Jesus falando Eis aí A minha mãe Ela intercede por você Ela olha para cada um de nós Com muito amor Com muita Ternura Eu peço que Maria Olhe com muito amor Com muita ternura Para o Antônio Carlos Correia Lá do Maranhão Padre Reze Por minha família De forma especial Pela minha esposa A gente anda Brigando muito Vou rezar sim Acender uma velhinha Por vocês Márcia Silvia Lá de Santa Catarina Padre Eu te peço Reze Para que Deus Sempre proteja As nossas famílias Eu perdi tudo Com uma chuva forte Que aconteceu Aqui em Santa Catarina Que Nossa Senhora Enteceda Nós vamos rezar sim Ernesto Rodrigues Lá de Sergipe Acenda uma velhinha Padre Aos pés de Maria Para que eu fique curado Do câncer No estômago Essa é uma velhinha Muito especial Nós queremos Acendê-la sim Pedindo que Nossa Senhora Visite E talvez vocês Que estão aqui Tenham até Pessoas na família Que estão com câncer Nós vamos pedir Que Nossa Senhora Visite Cada pessoa Que está enfrentando Esta doença Vamos acender Essa velhinha E rezar Com toda fé De forma especial Aqui em Curitiba Que Nossa Senhora Visite o hospital Erasto Getene Cada pessoa Que se encontra Com câncer Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo E nós queremos Finalizar O nosso programa Consagrando Nas mãos De Maria Você que participou Conosco Todo esse povo amado Que está aqui E a missa Que vai acontecer Daqui a pouquinho Reze Interceda por nós Nós queremos Neste momento Entregar Tudo nas mãos De Maria Cada pedido Que se encontra Aqui Aos pés De Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O Senhor O Senhor esteja Convosco Ele está No meio De nós Que vem E permaneça Conosco Com você Que nos acompanha Com cada pedido De oração Que se encontra Aqui aos pés De Maria A bênção Do Deus De amor E misericórdia Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Fique com Nossa Senhora Na sua casa No seu trabalho Aonde quer Que você esteja Um grande abraço Para você Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Aos teus pés Ó Maria No brilho Do teu olhar Deixamos Os nossos pedidos Na esperança Do auxílio Que do teu amor Virá Que do teu amor Que do teu amor Amém.